Música Rui, quais são as expectativas da Câmara Municipal para este ano para as festas de La Salete? As expectativas são sempre altas porque nós consideramos que esta comissão, da forma como está junta, como trabalha durante alguns meses para que tudo corra bem, e nós acarinhamos de facto este grupo de pessoas, temos sempre expectativas muito altas, este programa que aqui foi apresentado é fruto desse grupo de pessoas que têm trabalhado bastante todos os dias para que as festas de La Salete de 2019 sejam um sucesso, e todos os dias quer dizer que saem de casa e que vão porta a porta pedir o contributo dos oliverenses para que estas festas sejam no fundo um pouco de todos, porque todos contribuem, uns com dinheiro, outros com trabalho, e outros obviamente que depois com a sua participação e com o carinho que têm pelas festas fazem de facto que o Parque de La Salete nesse período dessa semana tem a mais cor e continuo no fundo a marcar aqui na região aquilo que há muitos anos vem marcando e muitas pessoas vêm cá às festas porque os pais já vinham, os avós já vinham, e portanto nós queremos que a cada ano que passam estas festas tenham cada vez um alá maior. E o que é que acha do programa para este ano apresentado agora? É um programa diversificado, não é fácil construir um programa para uma semana, e mesmo sabendo que todos os anos tem que ser apresentado um programa diferente, com artistas diferentes, portanto temos aqui dois nomes mais sonantes a nível nacional, a Rosinha e a Ágata, e depois o tradicional já Festival de Folclore, que este ano é organizado pelo grupo das Agães, da Sesma, da Carregosa, e tudo aquilo que o Sr. Jorge aqui referiu em todos os dias, com animação para os mais novos, com os DJs também, pretende-se que seja um programa que não se direcione só para um grupo de pessoas, mas sim para todas as pessoas, desde os mais novos aos mais idosos, já à idade mais sénior, como isto se diz, e portanto é isso que pretendemos. Várias pessoas se identifiquem, se calhar não se identificam todos os dias com o programa, mas que no campo de geral consigam, no fundo, ter aqui um espaço de convívio entre avós e netos, e que isso possa dignificar as nossas festas, o nosso território, e seja também, em termos turísticos, e em termos daquilo que é o nosso território aqui na região, um ponto alto e um ponto de interesse para todas as pessoas. E quais são as expectativas em relação aos visitantes para esta festa? Obviamente que são um tipo de festas que não dá para avançar com números, mas dá para avançar com um parque cheio de gente, um parque com muita animação, e tem sido, quem conhece as festas de La Salete sabe que isso tem sido assim, e portanto, dependendo daquilo que é a atuação do grupo daquele dia, ou da atividade, ou do evento, e dos públicos que aqui possam ocorrer, nós teremos numa semana das festas de La Salete, muita gente a vir ao parque em qualquer um desses dias, isso é o que nos interessa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto